E no quadro Sala Bip temos Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Daniela e Valente e grande elenco que estão no filme Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, que está sendo lançado em DVD agora no mês de setembro. Cinecultura esteve com este grande elenco na estreia do filme que aconteceu nos cinemas e agora vamos rever essa divertida matéria. Vamos ver? Devia ter uma lei que proibisse os homens de desaparecer em certos momentos da vida da gente. O cara é político. Estava em campanha ontem com você num casamento, conseguiu levar você pra casa dele, ganhou a eleição e vazou. Foi o que aconteceu, foi isso. Tenho ao meu lado Paulo Gustavo. Paulo, eu coloquei no Facebook que estaria com você hoje. Simplesmente, milhões de mensagens, amo o Paulo Gustavo, adoro o Paulo Gustavo, fora que no filme é a franja mais bonita que eu vi até agora no trailer. Como que foi? Porque agora não tem mais franja nenhuma. Agora acabou. Como que foi fazer esse trabalho? Ah, foi ótimo. Nem pareceu trabalho, porque a Mônica Martelli já é minha amiga na vida, a gente se fala sempre e a gente também se dá conselhos sempre e a gente também agora está trabalhando. Então, na verdade, esse personagem, tanto o personagem meu quanto da Mônica, muito se parece com o que nós somos realmente na vida. A gente é super parceiro um do outro, se ajuda, ela conta as coisas dela pra mim, eu conto minhas coisas pra ela. Então, foi o máximo trabalhar com ela. É sempre o máximo estar com ela. Seu personagem é o melhor amigo dela. E as dicas são aquelas dicas sempre preciosas que toda mulher gosta de ouvir e precisa ouvir, né? É. E as dicas do filme, quem escreveu foi a Mônica, né? Então a Mônica, ela própria se deu a dica. Paulo, o Hiperativo, um grande sucesso. Fiz uma chamada, porque nós trabalhamos com o grupo Tom Brasil. Quando você fez o show no HSBC, fizemos a chamada, que foi o maior comentário. Como que foi o Hiperativo? Fala desse trabalho. Quem está em casa, com certeza, quer acompanhar. O Hiperativo agora acabou, né? Agora de vez em quando eu faço. Agosto, setembro, talvez eu faça de novo. Mas agora eu estreio uma peça nova que chama 220 volts, que são os personagens do meu programa do Multishow, que eu fiz quatro temporadas no teatro agora. Eu estou viajando o Brasil, estreio no Rio dia 25 de julho, no Oi Casa Grande, e ano que vem aqui no Procopio Ferreira eu fico em São Paulo o ano inteiro. É isso aí. Paulo Gustavo, mais famoso que nunca. Convite pra quem está em casa, Paulo. É, convido a todo mundo que está em casa pra assistir. Os Somens São de Marte é pra lá que eu vou, que estreia agora dia 29 nos cinemas, tá bom? Pelo amor de Deus, gente, que eu preciso brilhar essa reunião de amanhã também. Você é muito fominha, Aníbal. Mete o dedo assim, um creme caríssimo. Minha pele é muito sensível, eu tô pedigando pra caramba. Eu não posso ficar vermelha, eu tô em conta hoje à noite. Gente, pelo amor de Deus, eu também fecho o glote aqui devido a uma sexualidade. Pelo amor de Deus! A mulher que fala de mulher, Mônica Martelli. Os homens são de Marte, é pra lá que eu vou. Vou pra lá também, Mônica? Olha, sabe que não precisa ir pra Marte? Eu descobri que aqui na Terra os bofos estão todos aqui. Jura? É só a gente ter calma, paciência, não ter tanta expectativa que uma hora rola. Gente, a primeira dica, não tem expectativa, que é expectativa que mata. É toda expectativa, sempre, né? Quando você cria muita expectativa em cima de alguma coisa, sempre você tende a se decepcionar. Então a questão é a seguinte, não cria tanta expectativa, segura a onda que uma hora o amor vem. Mônica, como que foi trazer esse sucesso no teatro que foi os homens são de Marte, agora pro cinema? E viver mais uma vez essa personagem nas telonas, que eu acho que ficou tão sutil, tão gostoso que a gente se vê. Acho que o resultado foi ótimo. É, bom, primeiro que é uma grande realização, né? Consegui trazer a minha história. Depois de nove anos no teatro, eu comecei no teatro pequenininho em Ipanema, no Rio. E saí essa peça na sala da casa da minha mãe. E hoje ver essa minha história chegar nas telas de cinema é uma grande realização. E a outra, assim, eu acho importante, assim, eu durante esses nove anos em cartaz, eu fui casada, eu me separei, eu fiquei solteira de novo e eu sempre me identifiquei com a Fernanda. Eu quando fiquei solteira de novo, quer dizer, é um tema que não envelhece. A busca de viver o amor, ela transcende a qualquer época, a qualquer lugar, todo mundo quer viver o amor, entendeu? Dependendo da fase que está passando, você quer muito como a Fernanda ou você quer menos, se está mais tranquila. A Fernanda já está com quase três anos solteira, com 39 anos e nunca casou. Então, claro, desespero é maior. Esse é meu trabalho. Vejo noiva todos os dias, mas não adianta. Toda vez que eu vejo uma, eu penso, o que será que essa mulher tem que eu não tenho? Mais de oito anos atrás, quando você começou, você era uma mônica, uma pessoa, uma mulher com uma ideia. Hoje, com certeza, muito melhor que antes. Como que é agora viver isso de forma diferente? Como que cai pra você? Olha, uma coisa nunca mudou, a gente continua ralando sempre. Só que você rala com um pouquinho mais de dinheiro, entendeu? Mas a ralação, eu sempre falo, a vida da gente é que nem maratona. A minha, a sua, a dela é que nem maratona. A gente para de vez em quando, toma água e continua. Porque se a gente parar, a gente não para nunca, a gente está sempre trabalhando. Então, assim, é muita ralação. O reconhecimento profissional, ele te dá uma autoestima, ele te dá uma segurança que te impulsiona mais. Então, você quando tem um sucesso, quando tem um reconhecimento profissional, isso te impulsiona para a vida. Aí você caminha mais, é muito bom. Tá solteira agora? Tô namorando. Iiiiiiii! Essa vez é o cara. É o cara. O que que tem de especial? O que que você sentiu que mexeu? Ah, é um cara inteligentíssimo, é um cara culto, é um cara mais maduro, é um papo maravilhoso e também rola pele química, né? Vamos combinar? Ó, que tá bom! Tem filhos? Não, mas ainda quero ter um dia. Na boa, uma mulher como eu, como histórico, não pode ouvir uma coisa dessas, né? Apaixona. Eu quero convidar todos vocês para assistir a comédia romântica Os Homens São de Marte e é para lá que eu vou, em todos os cinemas. Você vai se emocionar e vai se divertir muito. Pelo amor, tá dobrando a esquina. Pelo amor de Deus, vem falar com a esquina só para facilitar a minha vida. Eu gosto tanto de você que até... Com Mônica Martelli, Humberto Martins, Eduardo Moscovis, Marcos Palmeira, Erson Capri, José Loreto, Daniele Valente, Lulu Santos e Paulo Gustavo. Eu não vou enfrentar mesmo que esses garotos põem que eles são skinhead, skinhead, batiguei. Tô podendo apanhar não, meu filho. Tô cheio de coisa pra fazer amanhã. Os Homens São de Marte e é para lá que eu vou. Agora, bastou ser educado comigo que eu apaixono. Fernanda, me dá a senha aqui do seu computador. Mulher amada. Tem que atualizar, né? Vou dar mulher largada, no caso. Agora é um convite para você de Atibaia e Bragança Paulista que gosta de um bom espetáculo, porém não quer dirigir e enfrentar o trânsito de São Paulo e gosta de conforto e segurança. Estamos formando grupos para diversas peças de teatro, exatamente. E um único valor, um único pacote, você paga transporte e ingresso. Diversão cultural garantida. A próxima peça é casuso musical com Emílio Dantas e grande elenco. Olha o trechinho do espetáculo e com certeza você vai entrar em contato com a gente do Cine Cultura. Tudo é questão de obedecer ao instinto que o coração ensina a ter e o sino a ter. Correr o risco, apostar com o sonho de amor, o resto é sorte e azar. Gostou? Entre em contato pelo telefone 4411 2422 ou pelo Facebook www.facebook.com.br barra grupo Cine Cultura. Apoio cultural, fiação Atibaia, programa Cine Cultura e tripstância videolocadora. Vamos ao teatro com Cine Cultura. Tchau, 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 tchau. As melhores grifes estilo e glamour estão na Madu Boutique. Personalidade e look divertido, com marcas como Hulk, Cantão e M-Office. Moda masculina e moda feminina, com espaço especial para mulher, roupas, lingeries e acessórios. Tudo para você se vestir bem e com estilo. Madu Boutique. Pisos e artefatos de cimento Borg. A qualidade é indiscutível na sua casa ou empresa. Por isso, os produtos Borg seguem as normas ABNT e NBR. Mais confiança e garantia para sua obra. Blocos, calçamentos, vedação, canaletas estruturais, piso grama, cestavado e intertravado. Mais beleza e sofisticação. Blocos e artefatos Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos. B Horizonteiro de Geosude 안녕하세요. Blocos e artefatos Borg, produzindo qualidade há mais de 30 anos. Blocos e artefatos Borg. M zegge este visiting Clare em Neto, Setup Campbell. RESTAURANTE ESTÂNCIA MINEIRA Telefone 4402 3986